Hoje nós vamos fazer mais uma breve biografia e falar um pouco sobre a obra de mais um escritor. Eu acho que eu não conheço nenhum adulto que nunca tenha ouvido falar de Shakespeare. O escritor inglês William Shakespeare foi o maior dramaturgo da história, sendo que no mundo todo nunca outro dramaturgo teve tanto sucesso como Shakespeare. Então não é uma coisa da Inglaterra, mas é alguém que conseguiu espalhar a sua obra para o mundo todo. É difícil fazer a biografia de Shakespeare porque tem muitas versões e sempre tem um pesquisador que conteste um ou outro fato. Então eu vou falar aqui dos fatos que são mais aceitos, mas lembre-se, nunca é certeza absoluta em se tratando de Shakespeare. Por quê? Porque é um autor que viveu há muitos séculos, então cada vez fica mais difícil ter acesso a documentos e que devido a sua fama tem sempre algum pesquisador fuçando e descobrindo coisas novas sobre o escritor. Então lembre-se, tudo que eu falar aqui pode ser contestado ano que vem, tá? Shakespeare nasceu numa pequena cidade chamada Stratford-up-Avon em 1564 e morreu em 1616, iniciozinho ali então do século XVII aos 52 anos. Mas apesar dessa distância toda da época que ele viveu, ele influenciou todos ou quase todos os dramaturgos que vieram depois dele. E suas peças continuam sendo encenadas nos quatro cantos do planeta. Por quê? Porque ele tem uma grande produção de comédia-drama, né? Então ele é uma fonte que dramaturgos vão beber o tempo todo. O pai do William, o John Shakespeare, ele era um homem importante naquela cidadezinha e o William teve uma boa educação até os 13 anos, quando a sua família enfrenta uma grave crise financeira e o menino é obrigado a parar de estudar. Não se sabe se ele cursou ou não uma escola formal, tá? Ele sabia-se que ele aprendeu latim, grego, né? Além, óbvio, de dominar a sua própria língua materna, que era o inglês, e que os livros eram a sua grande paixão. Quando ele teve de começar ali a trabalhar para ajudar no sustento da família, ele trabalhou, inclusive, como esquartejador de bois e na tosca de carneiros, né? Então, não era uma vida fácil, né? Era uma vida difícil. E tão logo ele completou 18 anos, ele casa-se com uma jovem rica, que é a Anne Hathaway, que é 8 anos mais velha do que ele. Então, por causa da diferença de idade, provavelmente o casamento foi uma maneira encontrada por Shakespeare para fugir da pobreza, né? Nessa época, ainda na sua cidadezinha, ainda ali casado, né? Ele escreve versos e sonha em viver em Londres, né? Londres, onde tudo acontecia, né? Onde tinha companhias de teatro e tal. E assim, em 1957, mesmo já sendo pai de três filhos, ele vai para a capital. Alguns historiadores dizem que ele fugiu acompanhando uma trupe de atores que tinha estado na sua cidade. Outros dizem que ele escapou para escapar da raiva, da ira, né? De um homem importante, que era o Sir Thomas Luce, né? Que era um homem rico, poderoso e que Shakespeare havia satirizado em um poema. Então, nós nunca vamos saber como foi a saída dele para Londres. O certo é que, com pouco dinheiro no bolso, ele precisava urgente a um emprego para se manter em Londres. E ele vai trabalhar perto daquele pessoal que ele admira, né? Então, ele vai ser guardador de cavalos em frente ao teatro de James Burbage, que é o primeiro teatro fundado em Londres em 1584, tá? Então, apesar de ser guardador de cavalos, ele queria trabalhar no teatro. Então, ele tanto insistiu com o Burbage que ele consegue um trabalho de ator e depois de refundidor de textos. Esse era o termo que eles usavam, né? E o que era, naquela época, um refundidor de textos? Naquela época, os autores escreviam as peças, vendiam as peças para as companhias de teatro e, a partir daí, as peças já não tinham dono, né? Não é como hoje, que ele vai ser autor para o resto da vida. Então, as companhias nem sempre tinham peças novas. Elas contratavam alguém com algum talento para a escrita, né? Dali que fizesse umas adaptações de peças que já tinham sido encenadas. Como não tinha mais o autor, o refundidor podia fazer o que ele bem entendesse. Então, William Shakespeare começa assim e, de tanto adaptar a peça de outros autores, ele acaba aprendendo e escrevendo seus próprios textos, tá? E, aqui, eu acho que é importante falar, lembrar, que é muito comum a gente, quando estiver estudando algum texto de Shakespeare, saber que Heilia, Romeo e Julieta, ou outra grande peça de sucesso de Shakespeare, não era um texto original, mas adaptações de histórias conhecidas. Por quê? De novo, isso, na época, era comum, não era importante. Pode parecer estranho, né? Mas é o que eu falei. A autoria, ela não era preservada. Então, quando o autor vendia, ou, então, um conto do folclore, o que importava era aquela versão que foi para o teatro, se ela ficasse famosa. Então, os textos do Shakespeare tornaram-se imortais porque a versão final foi sua. São as versões das suas peças, né, que alcançaram um grande sucesso e chegaram, claro, até os nossos dias. Então, não estranhe quando você descobrir que Romeo e Julieta já eram um conto, ou que Heilia já tinha tido uma outra peça parecida, etc. Em 1591, então, o Shakespeare lança o seu próprio primeiro drama, o drama de sua autoria, chamado Henrique IV. E nos anos seguintes vão vir muitas outras peças, vou dizer só as mais famosas. Ricardo III, A Megera Domada, A Comédia dos Erros, Sonho de uma Noite de Verão, Romeo e Julieta, não vou lembrar todas, e muitas outras peças, fazendo com que ele ganhasse bastante dinheiro e ficasse famoso, né, ele ficou famoso em vida, não é um autor que vai ficar famoso depois de morto, ele ficou famoso em vida. Em 1601, comecinho do século XVII, morre o conde de Exes, que era seu amigo e protetor. O conde, ele havia conspirado contra a rainha Isabel e, claro, foi descoberto e executado. O Shakespeare fica muito abalado nessa época com a morte do amigo e entra naquilo que nós, estudiosos, vamos chamar de fase sombria do Shakespeare, quando ele escreve peças sobre a fragilidade da existência humana. E, para mim, são as suas bonitas tragédias, como Hamlet, como Othello, como Ray Lear, como Macbeth. Então, são todas peças dessa fase sombria que ele queria realmente discutir a fragilidade da vida. Dois anos após a morte do conde, morre a rainha também Elizabeth. E sobe ao trono o rei Jaime, ou Jaime, um apaixonado por teatro. Ele ordenou, então, que a companhia de Burbate e a companhia de Shakespeare se unissem, se fundissem, sob o nome de Os Homens do Rei. Então, olha o reconhecimento aí de Shakespeare. No Globeteater, que é o famoso teatro do qual Shakespeare era sócio, é interessante saber que não havia cortinas, tudo ali acontecia na frente do público e todos os papéis eram representados por homens porque as mulheres, naquela época, ainda não eram aceitas no palco. Vamos combinar? Mais um absurdo, né? Contra a mulher. Uma característica importante que é sempre bom lembrar e que as pessoas confundem é que Shakespeare foi um autor popular. E mesmo que, olhando hoje, a distância de séculos, sua obra pareça erudita devido ao vocabulário e por ser escrita em versos, para a época não era. Para a época eram peças populares. Por isso, era sucesso de público. Era daquela forma que todos os escritores ou todos os autores dramaturgos como Shakespeare escreviam. O Shakespeare escreveu mais de 30 peças de teatro, deixou alguns sonetos, alguns versos, mas o forte dele sempre foi o teatro. Com a idade e cansado do movimento ali da corte, William Shakespeare, em 1610, resolve voltar à sua cidade, onde ele morre em 1616, seis anos depois, no mesmo dia do seu aniversário. Então, ele nasce e morre no mesmo dia. Eu vou lhe convidar para que você veja as resenhas das muitas peças de Shakespeare que tem aqui no canal e para que você crie o hábito de ler textos teatrais. É um texto muito fácil de ler porque ele é basicamente feito de diálogos, não tem descrição de personagem, descrição de cenário, só tem as rubricas ali para indicar como deve ser o texto montado. E isso é muito bom porque desperta em você o gosto também em ir ao teatro. O brasileiro é um povo que vai muito pouco ao teatro. Eu vou falar de outros escritores, de outros dramaturgos, mas eu quis reforçar um pouco mais Shakespeare antes de começar a falar dos outros, até para ir te mostrando depois como outros autores, inclusive autores brasileiros, sofreram a influência dos textos de Shakespeare. Se possível, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para um canal de literatura. E se você quiser que eu fale de algum dramaturgo em especial, me inscreva que eu vou ter o maior prazer em falar sobre ele também. Tá bom? Até o próximo post. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho